Banda Marcial Amergina Dias Coelho, da Magic, em julgamento! Banda Marcial Amergina Dias Coelho, da Magic, em julgamento! Banda Marcial Amergina Dias Coelho Banda Marcial Amergina Dias Coelho, da Magic, em julgamento! Banda Marcial Amergina Dias Coelho, da Magic, em julgamento! Banda Marcial Amergina Dias Coelho, da Magic, em julgamento! Banda Marcial Amergina Dias Coelho, da Magic, em julgamento! Banda Marcial Amergina Dias Coelho, da Magic, em julgamento! Banda Marcial Amergina Dias Coelho! Banda Marcial Amergina Dias Coelho, da Magic, em julgamento! Banda Marcial Amergina Dias Coelho, da Magic, em julgamento! Banda Marcial Amergina Dias Coelho, da Magic, em julgamento! Banda Marcial Amergina Dias Coelho, da Magic, em julgamento! Banda Marcial Amergina Dias Coelho, da Magic, em julgamento! Banda Marcial Amergina Dias Coelho, da Magic, em julgamento! Banda Marcial Amergina Dias Coelho, da Magic, em julgamento! Banda Marcial Amergina Dias Coelho, da Magic, em julgamento! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.